Então, eu sempre leio o funk, escuto desde no leque Então, por influência pra fazer minhas partidas Som de ontem, escuto hoje pra fazer meu rap Trocando ideia com meus irmãos, pegando dicas Música de verdade, feita com respeito e amor O oportunista não faz som, tem fato compositor Criaram ritmo, se apropriaram de um nome que existe Muitos acharam legal, já aceitaram pra mim, isso é um crime Blasfêmia total, as bandas que já fizeram história A mídia tocou, divulgou e o povo abraçou Até o tiozinho que tocava um James Brown na época Escutou merda no carro, aceitou, nem questionou Educação musical não tem, virou fã de falsos Artistas fabricados pela mídia, eu não aplaudo Música ruim, você aceita, eu lamento Nada pessoal, só aplaudo quem tem talento Eu não sou professor, não tô aqui pra te dar aula Nervoso não tô, me mantendo sempre na calma Muitos batem palmas, só que não vou aceitar Cultura distorcida, jamais vou abraçar Eu não sou professor, não tô aqui pra te dar aula Nervoso não tô, me mantendo sempre na calma Vou desbater em palmas, só que não vou aceitar Cultura distorcida, jamais vou abraçar Você quer falar de funk comigo, mano, procede Não sou o expert no assunto, mas vamo lá Zap, Bras, consulte o cameo, funkadelic Som de qualidade, eu tenho pra te indicar Não aceito oportunista, desfrutar de uma preguiça pública De gente que não sabe nem o que é música Aceita qualquer coisa, rasca o sonoro Som sem conteúdo, dá dinheiro, isso é óbvio Cresci vendo meus irmãos, comprando disco Ouvi vários gap band, filmar vindeio Liberdade de expressão, respeito, perdido Eu não sou professor, mas falar de funk eu sei Respeito sincero, todas as vertentes musicais Apreciadores, artistas originais Oportunista, atende só abraço, sempre vou desprezar Cultura distorcida, jamais vou abraçar Eu não sou professor, não tô aqui pra te dar aula Nervoso não tô, me mantendo sempre na calma Muitos batem palmas, só que não vou aceitar Cultura distorcida, jamais vou abraçar Eu não sou professor, não tô aqui pra te dar aula Nervoso não tô, me mantendo sempre na calma Muitos batem palmas, só que não vou aceitar Cultura distorcida, jamais vou abraçar Quando eu falo funk, eu não preciso falar funk raiz, tá ligado? Porque funk é funk, certo mano? Fim, 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 fim.